olá queridos sejam bem vindos para mais um vídeo do canal hoje eu quero mostrar as plantas que eu trouxe dos viveiros que eu conheci no último final de semana na verdade foi na terça feira que eu estive lá e eu quero dizer a todos que estão chegando fique à vontade para estar interagindo deixando os comentários de vocês essa semana vou tirar um dia só para responder os comentários como a gente está trabalhando aqui com a floricultura que a gente não envia tá muitas pessoas perguntam a gente só atende aqui aí eu vou tirar um dia só para responder os comentários e desde já eu quero estar respondendo algumas pessoas que falaram que eu gravei muito rápido lá naquele último viveiro eu fui lá primeiro nós fomos para comprar plantas para revender eu conheci seis viveiros e aquele viveiro a moça tem três viveiros mas quando eu cheguei lá já era o último viveiro já ia dar seis horas da tarde ela falou pra mim eu tenho 20 minutos para te atender que eu tô com as plantas no carro para levar pra feira por isso que eu gravei tão rápido porque na verdade o meu intuito era mostrar para os meus escritos uma opção de um lugar que tinha muita variedade as plantas estavam no tamanho bonito e com preços bons plantas a partir de cinco reais sete isso depende do tamanho do vaso e da espécie mas para quem trabalha com planta ela vende também não só no atacado mas vende no varejo então você pode entrar no instagram ela deixou o número dela vocês podem ficar à vontade tá bom então as pessoas pessoas reclamaram a você filmou muito rápido eu tinha 20 minutos para filmar e para comprar por isso eu filmei rápido mas eu vou voltar lá o mês que vem eu vou mostrar para vocês o que eu comprei para mim a gente foi comprar a planta para revender mas eu fui em busca de uma planta especial e eu quero estar compartilhando a minha alegria com vocês a primeira plantinha que eu comprei lá ela não tinha pra venda mas ela me vendeu essa eu não sei que plantinha é essa se alguém souber pode deixar aí nos comentários para mim o nome eu vou agradecer a floração dela é muito típica das crássulas e ela parece muito com a querência mas eu não sei as meninas do grupo também tiveram dúvidas então eu aceito a ajuda de vocês aí na identificação dessa lindinha aqui eu comprei essa lindinha para mim eu comprei essa aqui também essa calanchoe com flor eu comprei por causa das folhagens é uma calanchoe variegata eu acho bonita eu via nos vídeos e não tinha deixa eu mostrar para vocês mais aqui ó gente como tá grande a a a plantinha que eu vou enviar a glauca que eu vou enviar no sorteio tá vai ter um sorteio se você ainda não é inscrito se inscreva ative o sininho vai lá na playlist do sorteio assista ouvido o vídeo todo compartilha ele deixa o seu like deixe a sua inscrição pública que dessa forma você vai participar do sorteio eu mexi nessa bacia que eu tava sem pedrinha comprei as pedrinhas e essa bacia que eu dei uma repaginada nela mostrando para vocês então eu comprei lá essa plantinha essa calanchoe e eu comprei essa crássula que também ela tem uma ela tá com uma hastezinha floral tá vendo eu não tinha dela ela é bem áspera a folhinha dela eu via nos vídeos das minhas amigas e eu queria ter dessa crássula deixa eu mostrar mais plantinhas que eu trouxe olha gente como tá linda a floração da minha linducha tá linda né ah deixa eu mostrar aqui para vocês como tá ficando a albuca espirales que eu ganhei da sandra brito na minha comprinha olha como é que ela tá ficando a carlinha me diz que eu tenho que deixar o bubo dela um pouquinho assim descoberto e ela já tá enrolando os pelinhos olha aqui um gelo ela vai estar linda eu vou estar mostrando para vocês tá bom vamos lá vamos ver as outras plantinhas eu comprei também uma planta que eu até já tinha aqui mas eu achei o vaso lindo eu dei a minha para o meu esposo fazer mudinha que é essa trandescante aqui olha como o vaso está bem grande bem pendente bem cheio vou colocar aqui para filmar aqui para vocês aí como eu achei esse vaso que estava mais bonito do que o meu olha como ela tá lindona cheiona aí eu não resisti e trouxe e o meu eu dei para o meu esposo fazer mudinha deixa eu mostrar uma coisa para vocês gente a teodora ela tem muita dessas plantinhas aqui tem várias espécies misturada ela me deu uma mudinha tá com dois botão gente a flor dessa planta é linda eu não conheço e ela já vai abrir essa aqui já é uma uma forma diferente então eu coloquei tudo junto depois que elas encherem eu vou individualizar aqui tem uma duas três quatro espécies diferente e a flor é linda e mostrar para vocês aqui mais coisinhas que eu comprei como vocês sabem eu também gosto de folhagens eu comprei essa dracena linda super diferente eu tenho muitas dracenas aqui no meu quintal e essa colorida olha que linda é essa ó essas duas meninas aí coloquei aqui no meu canto aqui também eu coloquei eu trouxe para cá o meu alfinete ali tava uma trandescante lambari e trouxe para aqui para cá também o meu chifre de viado porque eu quero fazer um vídeo com vocês com as minhas sabombaias falando a forma que eu cultivo olha que linda essa olha olha a folha dela como é linda essa aqui tem a folha toda igual de bailarina ela forma um babado quem gosta de samombaias aí depois vai ter um vídeo de samombaias aqui gente eu coloquei mais um vaso coloquei areia é pedrinhas nesse vaso de cactos que eu não tinha mexia aqui também coloquei a mudinha desse cedo ouro aqui e eu comprei também esse delosperma aqui que eu não tinha ele tá no potinho que ele veio eu coloquei aqui e comprei também essa cabeça de medusa só que ela tá com muitas mudas eu ainda vou separar essas mudas não vou deixar todas era uma planta que eu não tinha essa euphorbia cabeça de medusa tá bem cheio vaso esse rip salis aqui eu também trouxe de lá aí eu comprei essas secundas fiz aqui um vaso só com elas essa aqui tá cheia de bebês ó aí eu coloquei um vaso semelhante os meus crepúsculos e ficaram assim ó deixa eu ver se tem mais alguma coisa gente mas tá muito linda as minhas plantas na panela tá crescendo de uma forma olha a minha big head que grande que tá agora eu vou mostrar pra vocês qual foi a planta especial que eu trouxe de lá antes deixa eu mostrar eu ganhei esse cactinho lindo já com florzinha da teodora esse aqui também vai dar florzinha olha esse olha cheio de florzinha esse pequenininho vai abrir as florzinhas agora eu quero mostrar pra vocês todos sabem que a rainha do meu jardim aqui é a cante essa menina aqui eu virei ela pra ela tomar sol do outro lado essa é a rainha do meu jardim agora eu vou mostrar pra vocês o rei do meu jardim que foi a planta que foi a planta que foi a planta que eu fui buscar quero compartilhar essa alegria com vocês ó gente ó olha que coisa lindo olha o tamanho gente são cinco hastes e bem grande olha a espessura olha olha que lindeza lembrando que o ganhador do sorteio vai ganhar não desse tá gente mas vai ganhar também rabo de macaco e essa foi a planta linda olha que eu fui lá buscar eu tô muito feliz pelo branquinho gente olha branquinho tô muito feliz por ter conseguido realizar esse sonho eu tenho outro rabo de macaco ali eu tinha mais dois vasos que eu dei pro meu esposo fazer muda esse aqui não está ainda daquele jeito mas já tá bem bonito também aqui está minha fonte olha tá até com uma faca aqui que eu tava mexendo ontem aqui minha fonte tá aqui e é isso que eu queria compartilhar com vocês gente a minha alegria olha que coisa lindo meu menino o rabo de macaco que não é né um rabo de macaco qualquer é o rabo de macaco gente é semana que vem vai chegar uma caixa de umas plantas que eu comprei com a zenait e serão plantas muito especiais todas são né gente e eu vou mostrar pra vocês aqui tá o meu rabo de rato tá lindo tá lindo veja a hora deles florescerem e ali o meu rabo de gato se você gostou desse vídeo curte se você souber o nome e a identificação dessa planta eu agradeço comente tá bom compartilha esse vídeo pra ajudar o canal a crescer dessa forma a gente faz o sorteio mais rápido tá bom gente e você pode ser aí o sortudo pra levar uma caixa de suculentas olha que lindeza gente tô apaixonado ontem fiquei aqui namorando ele olha que lindo fiquem todos com Deus gente eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês outra coisa que eu quero mostrar olha como é que tá bonito todo florido o meu coração emaranhado eu comprei o variegata que vai chegar nessa caixa da semana que vem da zenait tá um beijo no coração aí curta o vídeo e até o próximo vídeo tchau